E aí pessoal, estamos aqui com esse vídeo, que é o vídeo parte 2 da desmontagem da máquina Electrolux LTE 12. Nós vamos desmontar aqui e tirar fora retentor, colamento, esse mecanismo, enfim. Vamos ver, mostrar pra vocês no que vai dar isso aqui. Certo galera? Agora vamos pegar aqui a nossa chave L8, desde que nós vá tirar esta mecânica, certo? Pra tirar a mecânica, vamos usar essa chave aqui, que é uma L8 que solta esses prisioneiros. São 1, 2, 3, 4, tem uma aqui dentro escondido, aqui lá também tem, e lá tem mais 2, então são 2, 4, 6. 6 prisioneiros, é o que você tem que tirar pra poder sacar a mecânica. Depois, tem outras partes que também são bastante importantes. Mas agora, a princípio, vamos chegar aqui na parte da mecânica da máquina. Está bastante sombrio aqui, né? Qualquer coisa nós podemos terminar mais, pra ficar melhor pra vocês verem, né pessoal? Vamos ver se conseguimos fazer um pouquinho mais, mais claro aí, né? Pra que todos possam ver melhor. Vamos ver aqui agora. Vai um pouquinho mais, né? Pra nós poder deixar mais visível aqui onde é que nós vamos estar trabalhando. Pra que vocês possam enxergar melhor aí também, né? Acho que assim vai dar certo. Então vamos tirar esses prisioneiros em primeiro lugar, que é chave 8, né? Vamos afrouxar eles um pouquinho, daí vamos usar a parafusadeira. Que ela vai nos ajudar a tirar mais fácil esses parafusos, porque são bastante compridos. E são parafusos que demoram um pouco pra tirar. Então, com a parafusadeira, eles vão se tornar um pouco mais rápidos, né pessoal? Vamos lá. Vamos afrouxar também esse de chave 13 aqui, ó. Que são os parafusos da mecânica. Vamos soltar essa polia, porque nós vamos ter que desmontar ela pra poder tirar os rolamentos, né? Então vamos tentar soltar essa aqui, já deixar soltinho. Fica mais fácil pra nós trabalhar. Está bem firme esse aqui, né? Vamos usar uma outra, tipo de chave 13. Isso aqui fica muito tempo parafusado, então lá em ferrugem. E fica dura, né? Aí, já começou a sair. Agora já melhorou a situação. Essa já saiu até com a peça aqui da centrifugação junto, né? Vamos estar tirando aqui esses prisioneiros de uma maneira mais rápida, né? Tchau. Tchau. Vamos lá. São vários prisioneiros para que não aconteça de cair essa base, né pessoal? Ficar bem presa, né? A ferramenta nos ajuda um pouco mais para que seja mais rápido, né? Porque senão se demora muito para tirar. Tudo bem. Agora vamos ver se... Vamos tirar agora os parafusos e deixar de 13. Vamos lá. Vamos lá. os que não tiver muito firme sai com essa ferramenta se é muito apertado aí tem que soltar um pouquinho com a outra ferramenta, com a outra chave olha aí, está muito apertado enquanto é muito apertado nós temos que usar uma outra chave para soltar eles um pouco daí essa aqui só é mais rápida para tirar, vamos lá já afrouxamos um pouco são vários parafusos e tem alguns que você tem que ter um pouco de força e firmeza para não se machucar também levar sempre a mão bem firme para não acontecer um ferimento aí esses da mecânica são quatro e são bem firmes aí já vai dar para tirar com a outra ferramenta e aí e aí e aí e aí e aí vocês já saíram agora nós já podemos soltar o chicote aqui aqui está preso com aquela enforca gato então a gente arrebenta ela e depois coloca outra porque se você for tirar ela não é muito fácil de tirar porque está dentro as pontinhas, os ganchinhos agora soltamos o chicote do motor isso também é importante manter cuidado com ele agora tiramos esse bico de pato aqui vamos colocar em cima aqui no cantinho para não perder nada agora tiramos essa catraca com mola aqui só ir rodando ela sai ela está boa mas vocês vejam o quanto o vazamento de água danifica as peças olha aí muito barro muita sujeira muita lama então não tem como dizer que isso aqui não danifica então muitas vezes evite deixar sua lavadora aí de molho porque quando deixa ela de molho é que acontece isso principalmente o produto a química do sabão o maciante essas coisas olha que boa vai penetrando cada vez danifica mais rápido a sua máquina agora nós temos essa peça aqui que eu sempre ensino e explico como tirar é fácil e no tirar quebrar entendeu porque é uma peça de carvão agora solta aqui essa essa pecinha branca aqui do atuador aí levanta a mola com cuidado faz ela dar uma volta para lá para ela ficar menos forte vamos pegar uma chave de fenda para isso e aí levantamos ela aqui aí ela fica menos forte não fica fazendo tanta pressão levanta um pouco aí ela não faz pressão agora está livre então daí você força tira para cima essa peça aqui ela sai com jeitinho completa se você não cuidar tem uma mola pequena e essa mola salta longe agora você tirou então você amara uma coisa aqui para ela ficar firme para não acontecer de lá pular depois até a hora que você for colocar e montar de novo beleza então vou deixar vou deixar do ladinho por enquanto tem que ter cuidado com aquela molinha que eu falei porque ela salta e você não vê mais ela ela é pequena agora sim esta peça aqui está toda solta mas nós queremos ver se precisamos tirar essa daqui certo pessoal que eu quero explicar para vocês que não é uma coisa assim tão fácil porque pelo tempo que está aqui esse enrolamento cheio de barro ferrujado isso tem horas que é difícil tirar mas nós devemos fazer isso para vocês poderem ver então a gente vai vai tirar vai levantar ela inteira certo vamos levantar toda essa mecânica daqui o nosso propósito era chegar até o retentor vocês estão vendo ali um monte de nojeira aqui sujeira cola coloca silicone olha isso é silicone não adianta nada isso aqui pessoal se o retentor não prestar pode botar o que quiser não vai adiantar agora sim chegamos onde nós queria chegar nós queria chegar no retentor e já chegamos no retentor ele está aqui super feio está super feio o retentor não sei nem se presta acredito que não presta mais acredito que já era beleza e agora nós vamos chegar nesta peça que a gente está comentando com vocês aí que é uma peça que você tem que tirar com alguns cuidados peça da mecânica isso aqui nós vamos colocar duas ferramentas aqui para levantar ela para cima existe um sacador pessoal que você coloca ele aqui ele puxa essa peça para cima mas eu não tenho esse sacador posso até providenciar ele ou fabricar ele que não é difícil certo mas só que eu já não me interesso por isso tudo bem então eu vou tirar essa peça aqui para mostrar para vocês como é que fica a situação e na sequência nós faz mais coisa beleza vou levantar aqui esse enforca gato esse barbantinho aqui para não ficar me atrapalhando e para que eu possa mostrar mais claro para vocês aqui olha aqui aqui você tem essa travinha como eu expliquei na parte de trás da máquina essa travinha é só você apertar ela, fechar as duas orelhinhas dela e pressionar ela que ela sai para fora você consegue tirar ela sem sem reventar olha aí ela tem um dentinho você aperte aquele dentinho dela e solta ela sem reventar a peça você pode utilizar de novo se você quiser se você quiser você pode trocar a outra também vamos tirar outra não tem como vocês ver mas vocês já viram em uma já está bom agora o chicote já não está prendendo muito aqui agora nós temos aqui os dois fios do atuador chicote do atuador e agora temos mais um enforca gato no cantinho nós vamos tirar ele também pronto saíram todos e agora nós temos uma mecânica aqui na mão e agora vamos colocar ela em cima do tapete para mostrar para vocês a conclusão deste vídeo olha pessoal ficou só o buraco da máquina aí está toda em pedaço e está aqui certo esta é a mecânica aqui vai o retentor esse retentor já está cozido largo espaçoso e não presta mais tá então agora vocês podem ver aqui essa peça tem que sair para trás aqui ó tá tem que bater vamos experimentar pegar uma martelo dá uma batidinha para ver se sai está saindo tranquilamente então não vai não forçar muito né vamos colocar nossa camerazinha aqui para nós poder deixar vocês acompanhar a nossa bateção aqui olha aí, muitas vezes você vai batendo ela um pouquinho ela às vezes não sai aqui no rolamento pequeno, que é o 6205 mas sai dela pra cá do 6606, vem com a mecânica toda pra cá vamos ver, que é onde vai mas pode ver que tá saindo ela aperta no rolamento um pouco mas nada é impossível vamos soltar ela pra baixo outra vez que na próxima ela sai melhor olha aí às vezes um pouquinho de ferrugem atrapalha aqui fácil muito fácil saiu até com o rolamento, agora o rolamento ficou aqui na mecânica esse rolamento está completamente travado completamente travado mas nós vamos tirar ele, tudo bem? então pessoal, se você gostou do nosso trampo deixa o seu like se não é inscrito no canal ainda, se inscreva nós agradecemos você e prometemos voltar no próximo vídeo fazendo mais trabalho de máquina de lavar tá ok? até o próximo vídeo, um abraço e tchau se não encontrar alguma coisa nesse vídeo procure no outro vídeo e também procure nos outros vídeos do nosso canal que são quase mil muito obrigado e até o próximo tchau 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 tchau